Acreditar e Gestores fornece consultoria estratégica para melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditar e gestores.com.br Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditar e Gestores Associados. Olá! Obrigado por assistir o programa Acreditare aqui na Conectv, que também está no YouTube, que você pode assistir pelo app, você pode assistir por diversas outras plataformas. Não importa por onde você estiver assistindo, compartilhe, dê seu joinha, comente. Isso é que nos dá ânimo para continuar levando para vocês pessoas contando histórias, pessoas falando do sucesso dela, para inspirar você que ainda não tem, que ainda não começou a sua trajetória. Hoje o meu convidado é especial, um sotaque argentino, argentino. Ele vai falar um pouquinho em português, é claro, porque senão eu não consigo falar com ele. Henrique, Henrique, muito obrigado por ter vindo, por aceitar meu convite. Eu sei que da outra vez você pegou lá o famoso vírus que te afastou, mas você gentilmente dessa vez veio e é muito bom falar com você. Você me inspirou muito na nossa RDN e eu quero você dar uma palestra logo, logo aí sobre pitch. Vamos explicar para o pessoal o que é pitch, né? Senão a pessoa não vai entender nada do que eu estou falando. Fala para eles aí, você é mestre mais do que eu nisso. Em primeiro lugar, quem tem que agradecer sou eu. Então, obrigado, Ronaldo. Você é uma pessoa fantástica e é um grande prazer estar aqui contigo, como não. É, e nós estamos fazendo um RDN que vai ficar registrado lá. Claro que sim, claro que sim, certamente. É isso aí. O pitch é uma coisa que eu te digo, uma vez eu me perguntei o seguinte, aliás, eu ouvi uma vez um comentário de uma pessoa dentro de um departamento que não era o comercial, eu estava no departamento comercial, e uma pessoa de um outro departamento, não me lembro agora, acho que era a contabilidade, falou, não, eu não vendo, quem vende é você. E aquela coisa ficou na minha cabeça, vende ou não vende? Aí eu cheguei a uma conclusão, Ronaldo, todo mundo vende. Todo mundo. Se você quer sobreviver, você tem que vender. Agora, cada um vende uma coisa. Cada um vende o que tem. Não é? Então, essa pessoa tinha que vender sim a parte técnica que ele conhecia. Se não, ele não iria sobreviver. Se ele estava trabalhando lá, ele vendeu em algum momento. Então, é importante. E o que é mais importante para você vender, dentro do que nós chamamos de networking, é essa primeira impressão. Sim. A primeira impressão faz parte também, entre outras variáveis, o pitch. Então, eu posso chegar aqui, a gente não se conhece, e eu te dar um bom dia de uma forma tão desagradável, você nunca mais vai querer me ver. É. Como eu posso fazer ao contrário? Eu posso chegar para você de uma forma que te surpreende e você fala, pô, interessante falar com essa pessoa. Então, o pitch é aquele negócio, sempre tem aquela história, aquela definição tradicional. Convença alguém num elevador, mas onde é que eu vou encontrar tanto elevador e onde eu vou encontrar tanta figura importante dentro de um elevador? Mas, na verdade, não é o elevador. Na verdade, em qualquer lugar, você tomando um café, na padaria, em qualquer lugar, você tem que saber vender. Sim. Sim. Porque se você não souber vender, você não sobrevive. É verdade. E dentro dessa, como eu te disse, primeira impressão, eu acho que é muito importante o pitch. O que você tem para me falar de você? É. Agora, vai falar, não sei o que falar de mim. Bom, então, desculpa, se entenda. É, se você não souber falar de você. Para você, depois, poder realmente falar de você, que você é a coisa mais importante que você tem. Sim, com certeza. Então, aí começou a nascer o gosto pelo pitch, de falar, como que eu vendo o meu negócio? Como eu vendo o meu produto? Afinal de contas, é ele que me proporciona tudo o que eu quero, tudo o que eu almejo. É através desse produto. Então, se eu não tratá-lo com carinho e eu não souber o que eu estou oferecendo, nada vai dar certo. Nada vai dar certo. Gente, para quem não sabe, ele vende vinhos. Ele é da Terra Gold. As bebidas, em geral. Isso. Além do vinho, o que mais que tem lá que você pode... O carro-chefe é o vinho, né? E acho que dentro do vinho, o vinho vem crescendo muito no Brasil. Mas você vê, hoje o Brasil consome 2,6 litros per capita. Se você falar isso média, Brasil. Claro que tem regiões que pelo próprio clima se consome menos, porque são climas talvez mais quentes, que não é tão propício para você beber um vinho muito mais encorpado ou mais quente. Mas no sul, por exemplo, no inverno, se bebe muito vinho tinto até pelo clima, né? Porque é um clima mais frio. Mas as pessoas estão descobrindo o vinho. Mas ainda é um consumo baixo se comparado com outros países. Você tem hoje que, se eu não me engano, o Chile está com uma média de 12 litros per capita contra 2,6 aqui. A Argentina está com 14 litros per capita. E se você for para países da Europa, acho que Portugal, se eu não me engano, é entre 65 e 70 litros per capita por ano. Então você vê que há um mercado muito grande. Muito grande. Mas eu acho que o meu grande diferencial é não vender de uma forma massiva. Eu detesto quando você para na frente de uma prateleira sem saber o que você vai escolher. É, que nem quando você vai na casa, hoje a padaria vende bastante vinho. Sim, exato. Aí você chega na padaria, aí você vê tanta marca lá, tanta coisa. É tanta informação. Eu, sinceramente, pela informação, eu não saberia comprar o vinho. Então, acho que é um grande momento de solidão da pessoa. É. A pessoa se sente só. Porque você está na frente de uma prateleira, seja onde for. Aquilo está cheio de vinhos. E agora, que vinho que eu compro? E como você escolhe esse vinho? Então, o meu diferencial é justamente um atendimento muito mais humanizado. É um atendimento consultivo. Entendi. O que eu quero entender da pessoa. Sim. Por exemplo, se o cara vai comer uma carne, deve ser um tipo de vinho. Sim. Se ele vai comer uma massa. Sim. E dentro da carne tem vários tipos de uvas. Ah. Então, por exemplo, você tem que uma carne mais gordurosa perde, pede, um churrasco. Pede um determinado tipo de uva, mais encorpado. Estou falando especificamente, talvez, de um cabernet sauvignon. Por exemplo. Mas uma carne que vem com molho vermelho, já pediu outra uva, um pouco mais ácida. Talvez um merlot. Que é justamente para você poder harmonizar os gostos. E ajudar na digestão até, né? Com certeza. Eu vi assim, tem uma série de propriedades. Eu não gosto de falar muito, porque às vezes isso pode dar discussões. Mas tem uma série de propriedades ser bebido com moderação terapêuticas. Sim. Então, hoje o carro-chefe do meu negócio... Eu tenho cardiologistas que eu vejo indicando uma tacinha por dia. É isso. Uma taça por dia é indicado. É indicado. E eu digo que é não só para o corpo, mas é para a alma. Mas muito bem. Assim como é indicado, eu vejo muito bem o cardiologista explicar, né? Não é aquele vinho de mesa que eu estou falando, porque uma coisa... Não pode ser um vinho carregado de açúcar, né? Senão você acaba fazendo o efeito contrário. É, o vinho produz açúcar. Aliás, você tem... E depois... Até vamos bater um papo, né? Mas para não ser muito cansativo com isso, A própria uva, né? Ela tem açúcar. E a uva tem açúcar dependendo do clima. Então, num clima mais quente, ela produz mais açúcar. Mais açúcar. Então, esse açúcar vai fermentar, vai produzir, teoricamente, um vinho mais encorpado. Climas mais frios, produz uvas mais ácidas. Então, teoricamente, vai dar uns vinhos mais ácidos, Talvez já não tão encorpados como um vinho que contém mais açúcar, Porque ele, sim, vai acabar fermentando. Claro que num processo de vinificação, você controla. Então, você pode deixá-lo com um determinado teor alcoólico que você queira. Não necessariamente aguardar até o fim daquela fermentação. Isso é tudo controlado durante a vinificação. Sim. Eu já presenciei, e aí agora vou perguntar para o mestre aqui. Ah, não sou o mestre. Eu fui uma vez na casa de um amigo, e ele falou assim, Ah, rapaz, o meu pai tem uns vinhos aqui, deixa eu pegar. Quando ele pegou o vinho, estava tudo um vinagre, cara. O que acontece para o vinho perder todas as características dessa maneira? O vinho sofre, como todos nós sofremos, oxidação. A oxidação leva a uma, eu chamo, Tira as propriedades do vinho, que o vão tornar mais avinagrado. Então, faz mal? Não. Mas isso é como você tomou um vinagre. Mas dá para temperar a salada. Para cozinhar. Esse é o grande, esse é a grande... Então, as pessoas me perguntam, Ah, depois de que eu abro um vinho, quanto tempo eu posso guardar e como guardo? Boa pergunta. Todo mundo, a primeira coisa que me pergunta é, como que eu guardo? Então, a resposta é, depende muito do vinho, mas geralmente, eu te digo que na grande maioria dos casos, se você abre um vinho e você não bebeu ele inteiro, você fecha. Muita gente hoje tem aquela bombinha a vácuo, então aí pode ficar tranquilamente seis, sete dias. Certo. Mas se você não tiver, você volta a fechar com a rola e deixa na geladeira. Aí não tem papo, não pode deixar fora. É, tem só na geladeira. E aí por quatro dias, quatro a cinco dias, você vai conseguir beber bem esse vinho. Vinha até ficar gostosinho, geladinho. Sabe por quê? O vinho tem que ser bebido, geralmente, um vinho tinto é bebido numa temperatura de... Estou te falando, tudo média, 18 graus. Isso aí varia. Mas vamos por 18 graus. É claro que se você está num dia caluroso, como nós estamos vivendo agora, e você tem um dia de 28 graus, e a noite 24, o vinho está fora da temperatura. Está fora. Então, o ideal é você deixar numa temperatura de 18 graus. Você só fala, ah, está mais geladinho. Sim. Aliás, é a temperatura ambiente na Europa, muitas vezes, os 18 graus. Então, nós temos que saber adaptar essa bebida para beber ela de acordo com o clima. Se bem que um clima quente, como agora, perde um vinho branco. O vinho branco realmente é... Ou rosé. Ou rosé. Perfeito. E aí é para beber? Gelado. Gelado. Aí nós estamos falando de 8 a 10, 11 graus. Essa é a temperatura do vinho branco e rosé. E na sua consultoria, que você acaba fornecendo para o cara, acho que ele deve ficar encantado assim, e depois volta, ah, hoje eu vou fazer, eu vou receber um amigo lá, vou fazer uma macarronada, que vinho eu levo aí, é mais ou menos assim? Sim, perfeito. Tem de tudo. Tem gente que me pergunta, olha, eu vou dar um presente. E esse é um pouco a minha característica. Aliás, as grandes características de todos nós são essas. Então, é uma coisa que eu diria totalmente inviolável. Ninguém consegue copiar o que cada um de nós sabe fazer de melhor. É claro que eu não sei fazer nada além disso. Então, essa é a minha especialidade. Mas sim, me perguntam, tipo, eu vou dar um presente. E eu falo, bom, como que é a pessoa? Me explica. Me explica um pouquinho. Você sabe que tipo? Não, não sei. Me fala a personalidade. Como é a personalidade? Para eu tentar mais ou menos entender. Mas se ela bebe, você já viu ela bebendo vinho? Sim, sim. Ele gosta de vinhos caros, baratos. Não, não bebe muito. A partir daí eu vou tentando formar mais ou menos que tipo de uva, ou que tipo de vinho eu vou oferecer. Muito bem. Henrique, a gente vai fazer um comercialzinho. Claro que sim. E a gente já volta. Vamos tomar um vinho? Vamos. Vamos tomar um vinho. Acreditar e gestores fornece consultoria estratégica para melhoria contínua dos resultados desejados. Acreditar e gestores fornece consultoria estratégica para melhoria contínua dos resultados desejados. A Acreditar e utiliza da experiência de seus consultores, mentores e coach para desenvolver líderes e gestores de maneira personalizada, em grupos ou individuais, com foco em planejamento estratégico, plano de negócio, plano tático, mapeamento de processos, acreditação, indicadores de desempenho e análise crítica de resultados. Faça uma consulta sem compromisso com Acreditar e gestores agora mesmo. 11 32 30 86 61 ou 11 982 21 80 06. Acesse nosso site, acreditar e gestores ponto com ponto BR. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Acreditar e gestores associados. Como nome, Acreditar e acredita que você pode ser melhor, como pessoa e como empresa. De volta hoje com Henrique da Terra Gold, a gente aqui falando. Eu adoro vinho, então eu sou suspeito, mas a gente falando aqui. Vamos lá. Uma pergunta que eu tenho curiosidade. O quanto ser argentino te ajudou ou contribuiu para você ter esse sonho realizado de ter a Terra Gold? É uma excelente pergunta. E eu lembro que quando eu era criança, eu morei um ano em Mendoza, com meus pais. e foi uma experiência única aquilo. Uma cidade lindíssima, tudo de bom. E, claro, eu tinha 10 anos, então não podia beber vinho, claro que não. Mas eu sempre gostei de colecionar as garrafinhas. Era uma garrafinha, tinha assim uma expo Vindimia, que eu tinha, lembro, em Mendoza, que era uma exposição de vinicultores. E, na época, a menoridade podia entrar. Acho que hoje é proibido, mas, na época, eu entrava com a minha mãe, sem problema nenhum. Claro que eles não me ofereciam nada, mas eu pegava as garrafinhas e colecionava. Eu sempre tive vontade de trabalhar com algum produto que desse, desde que moderadamente, vamos dizer isso sempre muito claro, prazer às pessoas. Alguma coisa que me faz bem ver a cara de satisfação de alguém. Na verdade, é um pouco egoísta, até, esse meu negócio. Porque quem ganha sou eu. Então, ver alguém satisfeito, ver alguém que gostou do produto, saber que eu proporcionei um momento muito bom pra alguém, isso faz bem pra mim. Acho que mais do que pra pessoa, eu me sinto bem com isso. Então, o vinho claro entrou nesse contexto todo, de eu ter morado em Mendoza, de eu gostar de proporcionar bons momentos pras pessoas. E aí, quando os meus filhos se formaram, aliás, minha filha se formou agora, mais recente, que ela é menor que meu filho, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma moto. Falei, bom, agora já ninguém depende de mim, então vou comprar uma moto. Já posso correr risco. Pronto. E segundo lugar foi, falei, vou ter a minha empresa. Que bacana. E eu vou trabalhar com vinhos. E é um negócio apaixonante. Porque você está falando de um dos prazeres da vida. O vinho, pra mim, é uma coisa que é uma bebida que tem alma. Por isso, no inglês, esse determinado tipo de bebidas, o nome é spirit. Oh, que legal. Porque atingem realmente o espírito. E o vinho é uma bebida que muda com o tempo, enfim. É uma coisa que me provoca o prazer. O prazer de poder saber que estou dando prazer pra alguém. Ele é tão romântico, o vinho. Eu acho que o vinho... Toda vez que eu lembro de um vinho, você lembra de um momento especial com uma pessoa. Não tem como. As melhores emoções, ou está numa champanhe ou está num vinho. Você está sempre... A vitória é champanhe. Um amor, o vinho. É isso, né? Uma boa refeição. Uma boa refeição. Você imagina, você saber que alguém está tendo uma boa refeição, principalmente nos dias de hoje. Isso me deixa muito feliz saber. E ainda com mais prazer que o vinho pode proporcionar pra alguém naquele momento. Se você pegar, voltar na história, qual foi a bebida que Jesus Cristo fez, transformou o milagre? Água em... Vinho. Vinho. É uma bebida mística, sim. Historicamente mística. É. Bom, eu acho que... É. Eu falo que o vinho... Eu acho que essa paixão é bom passar pras pessoas, pra entender. Assim como é diferente... Eu também adoro uma cerveja, mas a gente tem que entender. São momentos diferentes, situações diferentes. Uma coisa não é substituir a outra. Tem momento pra tudo. É. Tem um momento pra tudo. Tem um momento de tomar uma cerveja, sim. Tem um momento de se beber um vinho, sim. Tem um momento de se beber um gin tônica, sim. Tem tudo... Um whisky, como não. Tudo tem o seu momento. Um campare. Um campare. Ai, Deus. Sensacional. Mas, assim, é o que eu falo pra todo mundo. Eu gosto quando a pessoa sabe beber. Sim. Sem aquele exagero que um dia possa lhe causar um problema. Que legal você ter falado isso. Porque é assim que eu vejo. Eu nunca gostei da bebida pra ficar bêbado, pra ficar alegre. Eu sempre gostei da bebida pra sentir aquela frescura, aquele prazer, aquela alegria de você. Eu falo assim, nossa, que delícia isso. Mas o suficiente pra você relaxar. E pronto, acabou. É. Assim, acho que tudo é muito sábio, né? Por exemplo, eu... É uma coisa que me preocupa muito e sempre coloco quando a gente posta no Instagram, tudo, pra não compartilhar isso com menores de 18 anos. É. Porque nós sabemos que nós já tivemos essa idade. Então a pessoa bebe por beber. Por beber. Porque o cara queira sentir um efeito do álcool, eventualmente. Mas com o tempo, com a experiência, a gente entende que não. Que isso provoca outro prazer que justamente não o alucinógeno. Sim. Provoca um prazer de alma, na verdade. Henrique, eu tô querendo fazer uma pergunta desde a hora que começou. Bora. Você me perdoa a pergunta, mas ela é uma pergunta que eu acho que ela é bacana. A gente sabe que tem vinhos baratos, vinhos médios e vinhos caros demais. O vinho pra ser bom tem que ser caro? Claro que não. O vinho pra ser bom... Obrigado! Claro que não. O vinho pra ser bom você tem que gostar. O teu paladar tem que falar. É esse. Eu sempre dou exemplo pra todo mundo. Adoro esse vinho. Qualquer vinho que te satisfaça é o melhor. Qualquer 60 conto, compra. E que vinho bom, né? Pronto, é isso. Eu tenho vinhos baratos, bons, que respeitam o momento da pessoa que está bebendo. Então, o exemplo que eu dou é... Eu pego alguém que está iniciando no mundo dos vinhos. Ronaldo, o que adianta eu vender um vinho de 150, de 200 reais pra essa pessoa? É. Ela não vai saber apreciar a bebida. Então, vai falar, paguei caro, o cara me vendeu um vinho ruim, não é o que eu queria, não gostei. É. E eu não quero isso. Então, por isso que eu falo, eu respeito o momento. Então, pra essa pessoa eu vender um vinho de 50 reais, e ela vai falar, é o melhor vinho que tem. E é o melhor vinho que tem pra essa pessoa. A verdade é relativa. A verdade dela é essa, é o que eu tenho que respeitar. Obrigado por você me dar uma deixa, porque eu fico feliz quando o entrevistado me dá uma deixa pra falar da acreditária. Ele acabou de me dar uma deixa aqui. O que é a qualidade, gente? É você estar em sintonia com o seu cliente. Você entender a necessidade dele e oferecer um plus. Aquilo que vai satisfazer ele. Então, se preocupe com o seu cliente. Não é você sair copiando modelos. Ah, o fulano de tal colocou parede de vidro, vou colocar aqui na minha. Se o seu cliente não estiver disposto a pagar por isso, você vai perder dinheiro. Não é isso? Perfeito. É o que você faz aí com o seu vinho. Você, a cada transição, você está ali negociando o que ele quer, qual é a expectativa. E aí eu vou dar um pouquinho a mais pra ele ficar feliz. Exatamente isso. Exatamente isso. Aliás, você falando do teu negócio, eu acho que é importantíssimo a gente ressaltar aqui também que, embora pareça assim, absurdo, mas são coisas que se complementam. Sim. Porque você justamente, e isso é uma coisa que eu acho sensacional, ensina isso. É. Sabe o que acontece? É que eu trabalhei muito tempo com a qualidade para certificar a empresa. E às vezes a pessoa tem a falsa ilusão do lado de lá, que se não tiver o certificado, não tem qualidade. É muito pelo contrário. Você primeiro precisa ter a qualidade para depois pensar no certificado. E nem sempre o certificado vai te dar o resultado que você já tem com a qualidade bem estabelecida. Afinal, o certificado só atesta aquilo que você já existe. Então, se você quer ter qualidade, não tenha medo, ligue já agora e vamos fazer. Porque o resto acontece naturalmente. E se eu fosse você, eu não perdia tempo. Eu ligava já mesmo. Esse homem é uma fera, viu? Porque, assim como você falou para mim, que você sente feliz de ver o cliente feliz, sente prazer em ver a pessoa contente com aquilo que ela levou, para mim é a mesma coisa. Quando eu vejo uma empresa mudar, ela melhorar, o que é qualidade? Melhoria contínua. Então, quando você sente isso acontecendo, que você vê o cara mantendo o cliente feliz, mantendo o ambiente harmônico, é o pulo do gato para mim, entendeu? Eu trabalhei muito com indústria e o que eu entendo é exatamente isso, Ronaldo. que você tendo, você praticando e você se certificando, na verdade você está resolvendo o problema do teu cliente. Porque ele não precisa ter trabalho. De ir lá e falar, deixa eu ver. Não, não precisa. Vem o certificado que ele já atesta que eu trabalho dessa forma. Então, isso é muito importante. É mais importante do que as pessoas pensam que é. É verdade, é verdade. Ainda mais o Brasil do jeito que está, que hoje a gente, a cada dia que passa, o mundo está aberto. E se você ficar só no mercado brasileiro, você passa dificuldade. Então, às vezes você é obrigado a abrir leques. E se você quer trabalhar com outros países, quer pensar em exportação, essas coisas, é fundamental. É, mas não esqueça assim, eu primeiro sou um grande defensor e admirador deste país. Eu também. Mas hoje você tem, você não precisa sair daqui, no meu conceito. Porque você tem hoje muitas empresas de fora, multinacionais, que já vêm com essa cultura. Para cá. E simplesmente eles vão falar, ah, você não tem essa documentação, então eu não compro de você. Não compro de você. É simples assim. Então, mesmo que você venda dentro do mercado interno, você tem que estar muito bem preparado. Eu sempre falo que essa geração que está vindo aí, é sempre melhor do que a gente. Sim. As pessoas sempre estão muito mais preparadas do que nós fomos preparados. Então, o aperfeiçoamento, hoje, é uma necessidade universal. Eu posso te afirmar isso, que se você quiser trabalhar com as melhores empresas, você vai ter que ter um sistema de gestão da qualidade. Não tem outro jeito. Como é que você vai trabalhar com a Petrobras, que é uma das melhores empresas do Brasil, se você não tiver qualidade? Não trabalha. Não, mas qualquer empresa gigante, hoje, você tem gigantes aqui no Brasil, empresas gigantes, seja da área de consumo, da área de eletrônico, enfim, não importa a área. Mas, às vezes, o pessoal fala, você não tem, eu não posso, eles não podem pôr em risco esse nome deles, que custa bilhões, às vezes, de dólares, por causa do mal fornecedor. É verdade. Ah, Henrique, a gente está chegando ao fim do programa, você tem aquela câmera ali para fazer o seu pitch maravilhoso, e falar da Terra Gold, se quiser passar os contatos, fica à vontade, para a gente poder, então, encerrar. Claro que sim, eu vou falar para você, então, aproveitando essa deixa que o Ronaldo me deu, me segue no Instagram. Para mim, é muito legal e muito importante isso, vocês poderem ver um pouquinho do meu trabalho, meu Instagram é o Terra Gold, é underline oficial, terra gold, underline oficial no Instagram, e terra gold no Facebook. Lá tem meus contatos, lá tem catálogos, tem meus produtos. E eu deixo aqui um desafio para você, você quer sentir a diferença, ou seja, você quer ter um valor agregado na hora da sua compra? Se você está procurando por um valor agregado, faz um teste, me procura. Aí, depois você me diz se eu falei sério ou não de você ter esse valor agregado na sua compra. E eu vou aproveitar e falar para o empresário, empresário, se você quer dar um brinde, Terra Gold, Terra Gold vai te dar um vinho bacana para você fazer brinde. E por hoje, gente, eu só tenho a agradecer, fiquem com Deus, foi uma maratona maravilhosa de entrevistados, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Até a próxima. Tchau, gente, gratidão pelo teu trabalho. Eu seu também. Tchau, gente, gratidão pelo teu trabalho.